Alô, alô, galera! Vamos ali almoçar em diversos... Essa aqui é a versão Touring, aí tem farol auxiliar... Essa proteção aqui, ó... Nem sei se na versão comum tem essa... Essa proteção... E ela já vem com os bauletos... Não sei se dá pra ver aqui, acho que tá não... Os bauletos... Show de bola, viu? Muito resistentes... Bem funcionais... Ela vem com os dois laterais... Olha aí a de Tony... Ah, aí não tem não, tá aí não... Essa aqui tem, a dele... Essa versão não tem... E aí com esse verde aí é show de bola, velho... A branca também, viu? Essa moto eu adorei, velho... Adorei essa moto, me apaixonei... Por isso que não foi tão difícil do vendedor me convencer... Minha mulher ainda não sabe que eu... Que eu fiz essa moto... Será que eu vou apanhar quando chegar em casa? É isso aí galera, é de... A vida é uma só... Eu já não sou mais tão novinho assim... Tem que curtir a vida... É... Pode ter gente aí achando que eu sou rico porque eu comprei uma moto dessa... Não é... Eu tava fazendo uma poupança... Me apertei daqui, me apertei dali... Dei minha moto de entrada... Financiei... O resto... E a gente vai se apertando e... E vai curtindo aí a vida... O pessoal tá vendo aqui onde é que vai almoçar... Ah Alexandre... Mas com o dinheiro dessa moto tava pra comprar um ANC... Sim... Mas nem o vendedor da Honda me convenceu... Eu cheguei a... A... Propor a... A... Da XRE de entrada... Mas... Colocaram a avaliação lá embaixo... Lá embaixo mesmo... Aí... Ou seja... Tô fora... Já nessa... Na... Na... Tóquio... Kawasaki... Que é essa concessionária da Kawasaki... A avaliação foi boa... A avaliação foi boa... É meu amigo... Escorregou aqui... A areia aqui é pau... A areia aqui é pau... É... 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 Escorrega, capitone... Eu também escorreguei... Quando eu... Botei primeiro aqui que saí... Agora escorregou... Saiu de frente... É... 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 Mas como eu... Eu tô acostumado já a fazer uns off-road... Aí eu... Corrigi em... A tempo... É... Mas também Tony tava com... Peso extra né... Foi mais difícil de corrigir... É... 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 Não... Não... Foi na areia, na areia fina... E calcium hein... Na gasinho... Ê Tony... ... Ê Tony... ... Parei, não foi? Aí tu saísse... Quando eu saísse escorregou também... A dianteira saiu assim ó... Mas já tô acostumado... a moto novinha cara mas não é eu não que caiu na areia e o pneu é liso tá vendo o pneu é esportivo se o pneu fosse daquele cravado ele chegar escorregava menos é isso aí isso é um vídeo e aí a experiência adquirir a experiência não foi filmando show de bola meu velho e aqui a minha meu velho anota a placa aí anota a placa você